Música Chegamos em Bombinhas, Arof, Santa Catarina Bombinhas, fica perto de Balneário Camboriú, dá pra ver na mesma viagem, mas essa vez a gente só está em Bombinhas A gente vai passar uma semana aqui conhecendo e dando todas as dicas, só que a gente já está chegando quase no fim de tarde, no primeiro dia, então já vai ser o pôr do sol, né Arof? Um ápice já, eu amo pôr do sol Vamos esperar, tomara que tenha pôr do sol E aí Arof, achou um lugar pôr do sol? Um lugar bom pôr do sol, ó, cervejinha, sol, chama Tatuíra Fica onde? Canto Grande Bem bonito aqui, viu? Umas mesinhas na areia, musiquinha boa, bom pra curtir o pôr do sol Música Lindo demais esse pôr do sol No bar que a gente falou, Tatuíra Fica muito bonito Só que a gente está em maio, né? A água está muuuito gelada Vai nadar, vai nadar Parque chiu, nada? Dava aí, ó Gostou? Nossa, muito bonito Finalmente agora é a hora de praia, né Adas? Hora de bomba Não? Não, não faz isso Eu vou ficar a viagem inteira com essa música na cabeça Quem é dos anos 90 vai lembrar de bomba Essa aqui é a praia de bombas Bombas É uma das principais Tem bombinhas também, que fica tudo Fica na cidade de bombinhas Mas bombas é onde tem mais comércio Tem tudo Música Essa é a passarela do Ribeiro Que liga a praia de bombas até bombinhas Então é muito fácil Porque tem toda essa passarela Então é fácil o acesso É tranquilo Você vai andando devagar Sem estresse Sem pisar na areia Vale a pena, é muito bom Música Aqui na passarela A gente chama Passarela do Ribeiro Que chega em qual praia, Adas? Praia do Ribeiro Fica bem no meio e é linda É a cor da água Entre bombas e bombinhas, ô Que praia linda É bem pequenininha, mas a cor da água é linda E é facinha A gente andou 300 metros pra chegar até aqui E quantos metros tem a passarela? É isso que eu ia falar 800 metros no total Então é uma bela caminhada Já com a vista bonita Música 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 Se inscreva no canal. 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 Não, sabe que a gente adora trilha. Só que não. Dá pra ver pelo shape, né? Mas a gente sempre se enfia numa trilha, né? A gente vai subir até a pedra do macaco, é isso? É. Por enquanto aqui tá tendo umas escadinhas tudo. Ótimo, queria que fosse assim. Mas falando que é uma trilha nível fácil, vamos ver. A gente sem ar, vambora. Olá, fala que beleza. A cobra coral, aquela mais venenosa. Tem aqui, você quer continuar? Tem aqui. Quando eu tô vendo o Pantanal, e aí aparece o sucuri, cobra, o jogo foi pintificado por cobra. Agora eu tô tenso. Você vai continuar a trilha? Tem que continuar, dá pra ver os seus tênis. Então vai. Olha, se você gosta de trilha, tá acostumado, infelizmente a nossa experiência pode não valer muito. Porque a gente é péssimo pra isso. Faz 10 minutos lá do Futeca que ir embora. Futeca que ir embora. Futeca cansado. A gente já parou pra tomar água três vezes. Mas é fácil, gente. O povo tá tudo de chinelo. Só a gente que vem preparado com água, com tênis, com tudo. Porque é tipo a trilha da nossa vida. Então vamos, vai. Tem gente que não tá gostando muito não. Mas ó, vale a pena. Você já viu a vista? Tem vários virantes lindos, hein? Essa é a praia da Conceição, né? A praia da Conceição, olha a cor da água. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas é lindo. O ruim tem errado, fique vista. Valeu a pena, valeu a pena. Dá um medinho, dá um medinho. A gente fica meio tontinho, fica meio tontinho. Não, só aqui no final que você tá falando que dá medo. Mas muito bonito, senão... Vale a pena o esforço da trilha. A gente demorou uma meia hora, 40 minutos. Sobrevivemos à trilha. Chegando aqui embaixo já. Adorei, gente. A gente levou umas duas horas ele volta. Menos, né? Uma hora e meia. 40 minutos pra ir. Uns 20 minutos lá em cima. Tantou um degrau aqui. Calma aí, espera. E uns 30 minutos pra descer. Então. E agora aqui perto, ouvi dizer que tem um bar flutuante. Tem um barco que vai pro bar flutuante. Vamos lá. Partiu. A gente não ia no bar, barco? Mudanças de planos. Vai ficar pra depois. A gente tá com fome. A gente vai almoçar, mas a gente resolveu dar uma passadinha aqui na praia de Mariscal. Mariscal, sei lá como fala. Ele é muito chico. Mariscal. Marisco. Porque eu lembro de marisco de comer. Bonita essa praia, hein, gente? Bonita. Paramos no Miranche de onde, Rafa? Mariscal. Ele é muito chico, né, Mariscal? Eu não sei como fala. Pra mim é Mariscal mesmo. Bonito esse lugar, hein? Bonita. E tem umas curvas, assim, que deixa tudo mais bonita. Dá uma olhada. Rafa, comeu bastante. Gente, mais um... Para de falar que eu comi bastante. Não, eu tô perguntando. E aí, me fala. Gostou do almoço? Gostei. É. Mais uma praia. Aqui tem quase 40 praias. Então a gente veio em mais uma. Sério? Eu não sabia que tinha tudo isso. A gente não vai 40, não, né? Vamos para os pais. Amor de Deus, é. Quase 40 praias, mas a gente tá agora na praia da Conceição. Uma praia bem deserta, pelo menos agora na baixa temporada. Bem bonita. Finalmente, hein? Finalmente. A gente prometeu às 10 da manhã. Agora já são 4 da tarde, mas a gente vai no barco e flutuou, hein? Gente, o dia continua bonito. Nós vamos lá no bar barco. No bar barco. E aí, Arthur, gostou da experiência? Estamos no barco flutuante, literalmente, no meio do mar. Ele tava com medo, por isso que não rolou antes. Eu tava com medinho. Eu tenho medinho nessas camoas, assim, né? Mas a gente tá morrendo, não. Mas tinha a coletiva da vida, porque a primeira coisa que eu vejo é isso. Bom dia! Bom dia! Hoje já começou do jeito que o Rafa gosta, mas sabe por quê? Olha, gente, sacola, gelo, cerveja. Duas irmãs aqui. Fazer propaganda? Propaganda aqui em Bombinhas, pra comprar cerveja e gelo. Por quê? Vamos fazer um passeio de barco. Passeio de barco pra umas praias bem bonitas. Se o tempo colaborar. Chegamos na primeira parada, a ilha do Macu, Canhado. E olha, lugar bonito e mais legal aqui hoje, só tem o nosso barco. Essa praia é nossa. Literalmente, entendeu? Entendeu? Essa praia é nossa. Gente, que praia linda, hein? A dica é subir aqui nas pedras. Olha esse fundo lindo. O Rafa não gosta de pedra, perdeu, não subiu. Mas água gelada, mas demais. Com esse visual, tem um monte de gente mergulhando. Não quis subir, perdeu a vista. Perdi, mas eu fiquei com medo das pedras, confesso. Mas essa praia, essa praia, não existia. Ela foi esculpida, gente. Sensacional. Imagina, imagina pegando as pedras e esculpindo pra criar uma praia. Não dá nem pra imaginar isso. Linda. Parabéns aos envolvidos. Paramos agora. Praia Educação, hein, gente? Outra praia que só dá pra vir de barco. E engraçado porque ela também conheceu como a Praia do Trampolim, só que... Eu não gostei desse trampolim, achei de mau tom, mau gosto. O trampolim, ele foi criado. A gente achou que fosse uma pedra natural, não. Tem até uns tijolinhos lá. Podia ter pintado, né? Teria praia mais bonita. Mas a praia é linda, Educação. A praia é demais, olha, muito a pena. Eu acho, a gente já falou que não gosta muito, mas nós vamos sair dessa viagem trilheiro. Mais uma trilha pra conta. Dessa vez no Eco 360, tem uma vista linda aqui das praias. Essa também tem que entrar nesse roteiro, não tem jeito. Mas é uma trilha bem fácil. É, segredo. Essa trilha é facinho. Paga 15 reais pra entrar e vale a pena que tem muita estrutura. Ah, e lá em cima tem uma tirolesa, só que só funcionava os sinais de semana, agora na baixa temporada. Mas eu já fui, faz dois meses que eu fui, foi ótimo. E aí Se inscreva. O Nita Vista tem até que esse tempo mais ou menos, e aqui que fica a tirolesa, mas hoje não tá funcionando, porque na baixa temporada só funciona no fim de semana, mas é mó legal. No caminho do Mirante 360 graus, um pouco mais pra frente, tem a Praia da Tainha. Praia bonita, a gente gostei dessa praia. A gente acabou de chegar aqui, a estrada é tranquila, tem gente que fica assustada, não, dá pra abrir de carro, a gente tá com um carro bem mais ou menos e deu certo. Olha, aqui em Bombinhas, come-se muito bem, a gente foi em vários restaurantes muito bons. Vamos dar uma olhadinha nos restaurantes que a gente foi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. E a outra, a Bora Bora, bem no coração da Praia de Bombinhas. Mas aí no link na tela ou na descrição do vídeo, você encontra toda a seleção de pousadas que a gente fez na cidade. Gostou de Bombinhas, Álvaro? Amei Bombinhas, que lugar bonito. Um monte de praia bonita. Todo mundo fala que a água é gelada. A gente tá dentro da água pra fazer esse vídeo aí. Pra comprovar que tá gelada. Mas dá pra encarar. Restaurantes bons, praias bonitas. Adorei. Você também? Amei, que praia é essa. Quero voltar já. Já quero voltar. Se você gostou, então deixa o seu like, seu joinha e se inscreva no canal. E quando você fizer só falar pra gente, esse mundo é nosso. E eu escrevi aqui no comentário também. Obrigado. Tchau, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho